É difícil encontrar Amor igual ao que você me deu Também é difícil conversar Chega perto de alguém só por você Eu já bem que tentei Mas por você me apaixonei Será o brilho do seu olhar Que me faz vir achar que é com você Pode crer bom até o final Da minha vida com você Foi Deus que mandou um sinal Mostrando que era você Pode crer bom até o final Da minha vida com você Foi Deus que mandou um sinal Mostrando que era você O meu grande amor O meu grande amor É pisadinha diferente É nome de Márcio Ramiro É minha divulgação de barbárdia Parceiro SDCD de milagre da homidez Lipinho MP3.me É difícil encontrar Amor igual ao que você me deu Também é difícil conversar E chega perto de alguém só vejo você Eu já bem que tentei Mas por você me apaixonei Será o brilho do seu olhar Que me faz vir achar que é com você Pode crer bom até o final Da minha vida com você Foi Deus que mandou um sinal Mostrando que era você Pode crer bom até o final Da minha vida com você Foi Deus que mandou um sinal Mostrando que era você O meu grande amor O meu grande amor É o meu grande amor É o meu grande amor É o Divulgações, parceiro Dina, Cereza e Canal Link no MP3, parceiro SBCDs